Problema com o RB17 e também uma situação bem curiosa lá na Alpine entre Flávio Briatore e Luca Demel. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e começamos o vídeo de hoje com aquela notícia muito triste que nunca queremos dar, né? Que foi a morte de Silvio Santos, o maior comunicador da TV brasileira. Silvio é um exemplo de entretenimento para todo mundo, não somente numa área específica, fez muito sucesso com SBT com programas de auditório, com reality shows, desenhos, esportes também, então um pacote completo para todo mundo que gosta de um bom entretenimento. Silvio se foi aos 93 anos e fica aqui o respeito do Ressaca F1 e os sentimentos a familiares, amigos e fãs em todo o país dessa lenda brasileira. Vamos agora falar de RB17, o hipercarro de Adrian Newey. O mago da aerodinâmica revelou que o carro tem sim um problema relacionado aos pneus. Ele acaba produzindo muito mais downforce do que o esperado e os pneus personalizados não conseguem suportar nas curvas. E esses pneus foram desenvolvidos em parceria com a Michelin para esse carro exclusivamente, então mesmo sendo um pneu exclusivo, ele não aguenta nas curvas o downforce do carro. Para resolver isso, Adrian Newey então decidiu colocar a aerodinâmica ativa na dianteira e na traseira, limitando a velocidade do carro quando chega a 241 km por hora. Então curvas muito rápidas o carro vai ficar limitado, ele não vai conseguir passar daquela velocidade, é o que acontece com o Bugatti, por exemplo, Chiron ou Chiron, cada um fala de um jeito. Que também é limitado ali na casa dos 240 km, então não é uma novidade o que está acontecendo com o RB17. É um carro muito leve e muito potente e isso gera sim uma grande pressão nos pneus. Outro detalhe curioso é que inicialmente teria um motor híbrido, só que no final das contas se tornou um carro de motor aspirado, porque colocar no eixo dianteiro o motor elétrico poderia até dar tração nas quatro rodas, mas nas simulações mostrava que o carro ficava mais lento, então era melhor simplesmente não ter o motor elétrico no eixo dianteiro e manter um motor aspirado para o RB17. São cerca de 140 pessoas trabalhando no carro e tem apenas 50 exemplares no mundo até o momento. E a Dranil garante que o carro não será difícil de pilotar, vai ser bem tranquilo e a ideia era criar um carro que fosse acessível com pessoas de experiência relativamente limitada. Eles seriam capazes de sentir o carro, seria benigno, não muito ágil, não muito difícil de pilotar. Então à medida que você desenvolve as suas próprias habilidades, o carro se torna adaptável e você pode ajustá-lo e terá também pneus diferentes e diferentes níveis de downforce e assim por diante, para que você possa se adaptar ao carro dependendo da sua necessidade. E é capaz, até mesmo de acordo com a Dranil, de ter tempos de um carro de Fórmula 1. E o Dranil disse que nas simulações de um piloto amador, ele teria ficado na pole position em Silverstone, comparando com a Fórmula 1, por um segundo. É muita coisa, o carro é muito rápido, você vê o tanto que a Fórmula 1 é limitada, né? Se você tirar a limitação do Fórmula 1, ele vai voar, o carro vai decolar, vai bater tudo quanto é tipo de recorde. Só que tem que ter limitação por segurança e por regulamento, então você vê que quando dá liberdade para a galera brincar, as coisas ficam diferentes, né? Lembra do Porsche batendo recordes, por exemplo, em Nürburgring, Bélgica e tudo mais. Quero saber aí a sua opinião sobre o RB17, quer ver esse carro nas competições? Vamos torcer para que a Red Bull coloque ele, hein? Agora vamos para o assunto principal deste vídeo que eu comentei com vocês há pouco tempo aqui em outro vídeo aqui no canal, acho que ontem ou anteontem, que falaria sobre a questão do Briatore com a Alpine, porque nós temos aqui uma bela de uma revelação do óbvio, na verdade, mas que vindo da própria equipe é muito importante. Briatore chegou para o Luca Demel quando ele estava chegando como CEO da equipe lá em 2020 e ofereceu seus serviços de aconselhamento sobre a equipe de Fórmula 1, afirmando que a Fórmula 1 é um negócio muito difícil e as pessoas que estavam na equipe, ou estão ainda, né, não são tão boas. Só que o Luca Demel não deu ouvidos ao Flávio Briatore, falou pode deixar que eu cuido do meu trabalho aqui. Bom, como bem sabemos, o Luca Demel agora pediu a ajuda do Flávio Briatore, meio óbvio, né? E o próprio Luca chegou para o Briatore e falou estamos completamente perdidos com o time. E o Briatore falou então que a Fórmula 1 é um negócio diferente, você precisa ter alguém dedicado à equipe, não é como uma corporação, não é a burocracia, espírito de equipe ou essas coisas, a Fórmula 1 é um negócio totalmente diferente. O Briatore disse que conhece a equipe, conhece a fábrica, conhece tudo e decidiu então aceitar a proposta para voltar como conselheiro da equipe. E ainda fez uma promessa que até 2027 estarão brigando por pódios, olha só, bem otimista o Flávio Briatore, né? E ele diz dois anos nesse caso porque ele está contando a partir de 2025, não de 24, porque 24 já é um projeto andando e tudo mais, mas a partir de 2025 seria onde o Flávio Briatore teria mais impacto na equipe. A gente até brinca aqui no canal, né? Que só foi o Briatore aparecer no box lá que a Alpine já ganhou uns dois décimos, ela começou a melhorar justamente quando o Briatore apareceu. Mas querendo ou não, sabendo que ele fez coisas horrorosas, que é um mala sem alça, ele também é um dos grandes gênios da história da Fórmula 1. Um cara que entende demais do que está acontecendo ali, ele sabe como gerenciar essa equipe, ele sabe que não funciona como uma corporação normal, inclusive o Sérgio Milani falou sobre isso no nosso vídeo sobre a Alpine, nosso vídeo especial. Se você não viu, veja, porque é um vídeo que nós falamos dos últimos 10 anos, de tudo que aconteceu nos últimos 10 anos, a bagunça da Renault Alpine e inclusive a chegada do Briatore, então veja lá, o Sérgio Milani fala sobre isso. Essa questão de não ser uma empresa normal, você não gerencia uma equipe de Fórmula 1 como gerencia, por exemplo, a divisão de fabricação de carros de uma empresa. Então vamos ver se ele vai botar ordem na casa. Eu acho que tem sim possibilidades de botar ordem na casa se os responsáveis, os donos, que aí inclui também o Estado francês, queiram colocar dinheiro. Se eles quiserem colocar dinheiro, investir no projeto e ter um Briatore com carta branca, provavelmente terão resultados mais expressivos do que o que vem conseguindo até agora. Então de uma hora para outra o projeto Alpine acabou se tornando um pouco mais atrativo e a ideia de tirar motor, aquela coisa toda, vem do Briatore. E como o Briatore disse, recebeu uma ligação do Luca De Melo falando que a Alpine estava na merda, palavras do próprio Briatore. Então vamos ver se ele tira a equipe da merda, ele que já ganhou com o Benetton e com o Renault, que é basicamente a mesma estrutura, o mesmo pessoal. Ganhou títulos de construtores, pilotos, fez Schumacher e Alonso campeões, então vamos ver aí o que o Briatore inventa dessa vez. Será que ele vai fazer o Gasly campeão? Vamos ver o que ele consegue. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E tem camisetas excepcionais na Paddock BR de todas as equipes e pilotos, 100% algodão, não encolhem. Tem moletom também, tem polo, entra com o cupom RessacF1 para você ter desconto em frete grátis. Tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, o link está aí na descrição, lançamentos, jogos antigos, PC, Xbox, Playstation, tudo lá, entra pelo link na descrição. E links da Amazon também aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!